Está acontecendo o Natal Solidário, promovido pela Prefeitura de Penedo e a compraternização de todos os usuários de programas sociais atendidos pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Hoje é um dia de muita alegria e de muita festa para as crianças, adolescentes, jovens, famílias, idosos, que hoje aqui no SESI estão recebendo mais uma vez a cesta alimentar, brinquedos e também fazendo parte, sendo inseridos os programas sociais da nossa Secretaria. E está tendo entrega de enxavais para as gestantes do Programa Cria, muita diversão e atividades esportivas e educativas. É a Prefeitura de Penedo, a gestão, crescendo com o seu povo, contribuindo para a família penedense. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.